Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária que envolve o CTN. Aqui é o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso e o objetivo de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Amigos e amigas, questão da banca ADM-TEC para a Prefeitura de Certânia, em Pernambuco, cargo de auditor, concurso de 2019. Leia as afirmativas a seguir, então temos duas assertivas e depois temos aqui, marque a alternativa correta. Logo, amigos e amigas, temos uma questão do tipo positiva, temos que encontrar o gabarito aqui nestas quatro opções. Combinado? Vamos então à assertiva 1. A legislação brasileira determina que o tributo deve ser cobrado mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Certo ou errado? Correto. É o que diz o famoso artigo 3º do CTN. Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, em moeda ou valor que nela se possa exprimir, que não constitua sanção de atos ilícitos, instituída em lei e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Perfeito. A assertiva 1 está correta. Estando correta a assertiva 1, podemos eliminar a C e a D. Beleza. A assertiva 2, à luz da legislação brasileira, o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação dependente de uma atividade estatal específica. Cuidado com o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Essa pegadinha, amigos e amigas, infelizmente é uma pegadinha clássica. Muita gente acaba caindo. Aí você consegue confirmar que o gabarito é a letra B de bola e eliminar a letra A. Então essa situação da dependência da atividade estatal, aí você consegue identificar o aluno que estudou direito tributário e o que não estudou. O que estudou direito tributário não cai nessa pegadinha. Agora, aquele aluno que está ali só tentando conseguir alguns pontos, ele normalmente cai nessa pegadinha que ele vai usar o senso comum. E o senso comum, nesse caso, está errado. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, por favor, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!